Fala minha gente, tudo bem? TikTok e Instagram, Apple e Samsung, Coca-Cola e Pepsi. O que essas grandes marcas concorrentes tem a ver com o teu negócio? A gente explica depois da vinheta. Marketing provocante, organização administrativa totalmente alinhada, logística de altíssima performance, faz com que todas essas marcas consigam mais velocidade e mais qualidade na entrega de seus produtos e serviços. A concorrência entre essas grandes marcas é tão grande que até mesmo atitudes ilícitas são tomadas como espionagem industrial. Isso é muito conhecido na história do mercado. Mas você sabe por que a concorrência desses mercados é tão acirrada? Muito simples. Quanto mais vantagens tecnológicas esses mercados têm, mais uma marca vende. Quanto mais uma marca se sobressai tecnologicamente na administração, no marketing, na logística, em vendas, em qualquer setor dentro da empresa, melhor ficam seus processos, melhor fica a sua distribuição e mais vendas serão geradas através desses processos. Esse tipo de afinação de grandes mercados impactam em meses e até mesmo em décadas as vendas dessas grandes empresas. O TikTok, por exemplo, ganhou meses à frente do Instagram através do seu formato de vídeos rápidos. Enquanto o Instagram ainda não tinha o Reels, aquele formato de vídeo que a gente vê passando no nosso explorar lá da plataforma, o TikTok foi aumentando gradativamente seus números de usuários. O Instagram, enquanto isso, estava construindo dentro da sua plataforma esse mesmo formato de vídeo rápido, que são os Reels, os vídeos que a gente vê passando no nosso explorar lá do Instagram, para que eles funcionassem exatamente como o TikTok. Enquanto isso, os números de usuários lá do TikTok aumentavam gradativamente. A Apple, por exemplo, foi que inventou o tablet e o smartphone, deixando para trás por meses a Samsung e as outras concorrentes, até conseguir trazer essa tecnologia para dentro das suas marcas. Até hoje, todas essas marcas ainda sofrem com desvantagem de branding referente ao que a Apple se tornou. A Coca-Cola pode ser encontrada em qualquer lugar. E essa é a sua grande vantagem, seu poder logístico, frente a todas as marcas concorrentes, inclusive a Pepsi. A Pepsi, por exemplo, aqui no Brasil, lançou o Pode Ser, Pode Ser Pepsi, que se garantiu no segundo lugar para as próximas décadas dentro desse mercado. Então, com isso, eu deixo claro para vocês que vantagem tecnológica te traz mais vendas, te traz mais vantagem para o teu negócio, te traz vantagem frente a algum concorrente. E sabe qual é a maior vantagem que um mercado de interior ou uma clínica pode ter hoje? É você ter o marketing digital a seu favor. O marketing digital, ele é praticamente de graça em algumas estratégias, e em outras ele é muito barato. Quando a gente fala de públicos locais, públicos de cidades de interior, é muito irrisório o valor que é feito, é muito irrisório o investimento que é feito aí na tua clínica, dentro do teu mercado de atuação. Você enxergar agora o marketing digital como uma grande vantagem tecnológica que você pode aplicar em seu negócio com o mínimo de investimento, é você se colocar à frente do seu concorrente em meses e também anos. Temos um case aqui da Joguidura, que é de uma clínica que se lançou em uma cidade que já tinha diversas outras clínicas, mas que em menos de dois anos, ela encabeçou ali o primeiro lugar em vendas frente a esses outros mercados. Essa clínica até hoje é nossa cliente e eles têm fila de espera para atendimento. Tudo isso através de uma estratégia muito clara do que foi feito no marketing digital, um investimento de fato em muitos visórios. Impressiona ver que diversos mercados hoje ainda do interior não trabalham esse tipo de ferramenta dentro dos seus negócios. Até mesmo profissionais liberais, como arquitetos, engenheiros, clínicas odontológicas, clínicas médicas, que investem pesado dentro dos seus negócios para melhorar a tecnologia interna e esquecem de melhorar o principal, que é trazer clientes para dentro desses negócios para poder usar essas tecnologias de fato. É impressionante ver mercados como o da clínica que contei aqui estar entre os primeiros lugares concorrendo com clínicas que estão há 30 anos no mercado e não estão investindo minimamente em um marketing digital, em anúncios digitais. Anunciar na internet é você ter um vendedor ativo 24 horas por dia trabalhando para o teu negócio, mostrando a tua marca para o teu público, onde o teu público está. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí agora é de um aeroporto, onde você vê várias pessoas sentadas olhando o celular. Enquanto eu quero que vocês observem ali atrás esse painel. Esse painel dentro de um aeroporto custa em torno de 30 a 40 mil reais, mas a atenção das pessoas não está ali. Então, o investimento que essa marca fez nesse painel foi jogado fora, porque a atenção das pessoas está no celular. Observem bem. Veja só, esse tipo de vantagem tecnológica do marketing está a um clique de distância do seu escritório, da sua clínica. Mas a pergunta que não quer que ela é a seguinte, você vai esperar o seu concorrente começar a investir primeiro dentro do marketing digital e engolir o teu negócio? Ou vai fazer alguma mudança agora nesse cenário? Esse é o conteúdo de hoje. Se esse vídeo foi interessante para você, curte aqui para a gente e também deixe um comentário, a gente sempre lê todos. Aproveita e ativa o sininho, que assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Agora que você assistiu esse vídeo e decidiu investir em teu negócio, fique com esse outro vídeo aqui, que ele vai te explicar o que você deve evitar na hora de contratar uma empresa ou um profissional de marketing. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri